Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Palavra de sabedoria, conheça seu inimigo, fique atento aos ardis de Satanás. Amado, amada do Senhor Jesus, hoje eu quero falar sobre alguém que te conhece muito bem. Desde o momento que a sua mãe carregou você por nove meses no ventre, desde o momento que você nasceu, ele te viu nascer, ele conhece os seus sentimentos, as suas inclinações, seus pontos fortes, também seus pontos fracos, principalmente os pontos fracos. E a palavra de Deus me revela que ele é muito mal intencionado em relação a você, que ele quer te matar, que ele quer te roubar e que ele quer te destruir. E eu quero meditar aqui nessa palavra com você, para que você possa entender um pouco sobre a figura do diabo, nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Para que você perceba quem ele é, consiga entender a sua astúcia e como ele é sutil em trabalhar para te destruir. Em outras traduções aqui, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar atentos para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Em outra tradução, diz assim, nós conhecemos bem os planos dele. No meio de uma guerra, é de fundamental importância conhecermos o nosso inimigo. Por quê? Porque a gente precisa saber os pontos fracos do inimigo. Você lembra lá, na palavra de Deus, quando Israel estava em guerra com a Síria, aí Ezequiel, profeta, Deus revelava tudo a ele. E aí o rei da Síria ficou perturbado, porque ele dizia assim, como é que é isso? Tem um espião aqui no meio que está entregando as estratégias de guerra da gente. Perdão, Eliseu, Eliseu, profeta Eliseu, tem um espião aqui no meio. O rei ficou perturbado, porque estavam entregando as estratégias de guerra para o oponente, o inimigo. Toda vez que o rei montava uma estratégia de guerra, o povo de Deus, Israel, ficava sabendo daquela estratégia de guerra. Mas não tinha nenhum traidor lá no meio do povo da Síria, não. Era porque Deus revelava a Eliseu. Hoje eu quero revelar a você as estratégias de guerra do inimigo para com a tua vida, para que você conheça e entenda. Os ardins de Satanás. Nós não podemos ignorar. O diabo trabalha através das palavras que chegam até você. Através dos teus filhos. Ah, Clarice, mas a minha família é bênção do Senhor, ninguém toca. Mas ele usa, viu? Ele usa. Ele usa a fraqueza das minhas filhas. Ele perturba. Tudo debaixo da mão de Deus, Deus permite. Mas é uma guerra espiritual, amada. É por isso que eu preciso estar em jejum e oração pelas minhas filhas, pelo meu esposo. Ardins de Satanás, malícia, esperteza. Intenções dele para nos destruir. Eu me lembro quando a minha filha, Clarinha, ela era muito pequenininha ainda e eu comecei a fazer rádio aproximadamente sete anos atrás, seis anos atrás. Eu fazia o programa Tarde Paz, era tarde. E toda vez, amada, que eu estava saindo de casa para fazer o programa, era o momento que eu levava ela para a escola. E algumas vezes eu deixei de fazer o programa por conta de algo que ela fez que me deixou extremamente irritada. Era um sapato que não queria calçar, era um almoço que não queria comer e ela batia o pé e ela me afrontava. Eu disse, meu Deus. Olha, talvez para você pode parecer bobagem. Ah, mas Clarice ficava abalada com a coisa da filha dela. Me abalava. Eu ficava tão irritada que eu não tinha condição de fazer programa não, meu Deus, como é isso? Abrindo meu coração aqui para vocês. Porque às vezes umas coisinhas tão pequenas nos tiram o alvo, o foco, o propósito. E eu me lembro que eu tive um dia que eu fiquei tão abalada com... Porque Clarinha foi para a escola chorando, não quis almoçar, aquela agonia e mãe fica perturbada. E a hora do programa, vou chegar atrasada, corre para um lado, corre para o outro, coração acelerado. E aí eu sentei dentro do carro e comecei a chorar, disse, meu Deus. E aquilo bradou no meu coração. Quando eu comecei a perceber que era algo espiritual. E eu comecei a olhar para ele e dizer assim, para o mundo espiritual. E dizer assim, eu não vou mais me perturbar com isso. Eu agora vou ficar atenta. Eu entendi a estratégia de guerra. Para que eu não chegasse no programa. Para que eu não levasse a palavra de Deus. Para que eu me entristecesse com a minha filha. Entenda, amada. Você consegue perceber porque na hora do culto sempre acontece alguma coisa? Sempre bate uma fraqueza no domingo à tarde? Sempre dá um sono? Sempre dá uma fadiga? Sempre você recebe uma ligação? Sempre tem um negócio? O marido briga? Os meninos querem se arrumar? É uma agonia? Você consegue entender que no mundo espiritual. Os principados, potestados, o diabo. Ele conspira contra a sua vida? Perceba isso. Hoje eu estou mostrando a você as estratégias do diabo. E ele usa tudo que está ao nosso redor. E usa até as coisas boas. Vamos em frente. Quer um exemplo disso? A diversão. A diversão. Eu quero ser o mais breve possível em cada ponto para a gente correr. Eu já estive falando sobre isso. Mas a diversão, como assim a diversão, Clarissa? Ora, Deus nos dá bênçãos na nossa vida. Quem sabe você tem a oportunidade de ir para um lugar que você gosta de estar. De estar com a sua família, de passear, de viajar. Mas aquilo começa a te tomar e tirar você do alvo, do foco. E você precisa colocar equilíbrio nisso tudo. Para que você não abra a mão das coisas de Deus e troque por isso. A diversão foi o que moveu o coração do filho pródigo que disse, eu quero curtir a vida. E eu vou para longe do meu pai com tudo que eu tenho, porque eu quero aproveitar a minha juventude. E quando ele se deu conta, ele estava comendo comida de porco. E ele volta para o pai. Porque ali é o melhor lugar. Porque estar na presença de pai é muito bom, né? Outra coisa que o diabo usa como estratégia para te destruir é a ilusão. Deixa eu acordar você se você está iludido. Achando que está indo pelo caminho certo e não está. Achando que vai vencer e sair, não vai. Se você continuar dando lugar. É iludido, acorda. A Bíblia me diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas que no fim são caminhos de morte. Você está caminhando para o caminho de morte. E você vai morrer. Eu estou te avisando. Seu iludido, acorda. Aleluia. Eu olho aqui para a Bíblia e eu vejo a serpente iludindo Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? E a mulher responde a serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse. Não comereis dele. Nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse a mulher. Não, não, não. Você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia que você comer daquele fruto, você vai abrir os seus olhos. Você vai ser como Deus. Você vai entender sobre o bem e sobre o mal. E a mulher olha para aquela árvore iludida. E come. Fruto agradável aos olhos. Ei, não vai pelo que agradava aos seus olhos, não. Quantos casamentos estão sendo destruídos por conta dessa ilusão? Satanás, ele coloca um fruto bonito. Lembra que eu falei que ele conhece você no ventre da sua mãe? Desde o dia que você nasceu? Desde a tua gestação? Lembra disso? E que ele tem plano de morte para você? Ele não vai botar para você um abacaxi se ele sabe que você não gosta de abacaxi? Se você gosta de comer fast food, McDonald's, ele não vai botar para você um prato de salada. Ele vai botar um fruto bom, agradável aos seus olhos. Para que você como Eva vá lá iludido. E coma desse fruto. E aí a gente sabe. A gente sabe o final dessa história. Foram expulsos do paraíso. Até hoje estamos sobre o peso do pecado. Eles fugiram do propósito de Deus, do plano original da criação. Fizeram uma má escolha por conta da ilusão. A ilusão, ela distorce a percepção do que é real. Já aconteceu com você de você olhar para uma coisa e entender de um jeito e outra pessoa olhar para aquela mesma coisa e entender de outra forma completamente diferente? Isso é ilusão. Eu posso olhar para o pecado e dizer para ele, vai me matar. Deus me livre. Como José, eu vou correr, eu não vou ficar lá dando lugar para ele não. E você pode olhar para o pecado e dizer, ai como é bom, que maravilha. A gente está olhando para a mesma coisa. Mas eu tenho uma percepção diferente da sua. Isso é ilusão. E se você não tiver com a mente de Cristo, você vai viver iludido. Muita gente tem sido iludida por Satanás. Iludidas sabe por quê? Porque ele falta conhecimento. Porque ele falta intimidade com a palavra de Deus. Mais uma vez, eu falo aqui sobre a necessidade. Deixa eu ser até repetitiva. Me perdoe se eu te canso com isso. Mas é a necessidade de você estar nos pés de Jesus, amado. Mergulhado nessa palavra. Porque se te faltar conhecimento, você vai viver aí morrendo, caindo, tropeçando. Cometendo atrocidades. Ilusão é uma das armas do diabo. Outra coisa. Que eu quero alertar você aqui. E que o diabo, ele usa. Sabe o que é? O desânimo. Não é pelo desânimo, sentimento, apenas. Porque às vezes a gente desanima mesmo. Tem coisa que a gente se cansa, meu Deus do céu. Mas não é apenas por isso. É você ceder a ele. É o desânimo ser um estilo de vida já. Saiba que o diabo, ele usa isso pra vencer você, viu? Irmã desanimada, te anima em nome de Jesus. Te anima, te anima, te anima. O salmista certa vez, ele diz assim. Tu, Senhor, és a minha glória. E és tu que me fazes andar de cabeça baixa. Não. De cabeça erguida. Erguida olhando pro céu. E erguida sem medo de ser ninguém. E erguida porque quem olha pra baixo, não vê nada que preste. Olha pra cima, olha pra frente. Aí Satanás desanima o crente. Desanima porque foi alvo de uma fofoca dentro da igreja. Desanima por conta de uma enfermidade física. Desanima por acusações falsas. Desanima. É uma das ferramentas mais utilizadas pelo diabo pra te afastar de Jesus. Busque força nele. Outra coisa que o diabo usa muito, sabe? Estamos falando aqui sobre os ardires de Satanás. Sobre a astúcia dele. Conheça o seu inimigo. Outra coisa que ele usa é a procrastinação, que é esse adiamento. Tinha chamado a atenção agora pra um negócio muito importante. Ah, um dia eu vou orar mais. Um dia eu serei uma pessoa mais de oração. Um dia eu vou me envolver mais com a obra. Um dia eu vou ler a Bíblia inteira. Um dia. Não sei quando, mas um dia. Aí o diabo é isso mesmo. Leia bastante um dia. Não, você vai ser muito crente um dia. Ele sopra isso no teu ouvido, viu? Acorda. Eu tô entregando ele aqui pra você. As estratégias dele. Um dia. Isso é perigoso. Esse tópico aqui que eu tô falando sobre o adiamento é o responsável pela perdição de muitos. Deixa eu contar aqui uma história ilustrativa pra você. Houve uma reunião entre as hostes espirituais do mal para se traçar planos sobre como levar mais gente pro inferno. Veja só. O diabo, todo mundo reunido. Como é que nós vamos levar mais gente pro inferno? Vamos lá, é e tal. Cada diabinho lá deu uma opinião. Isso aqui é uma história, tá gente? É uma ilustração. Cada diabo lá deu uma opinião. Faz isso. Vamos dizer pros crentes que a Bíblia é mentira. Vamos dizer que Jesus não é o filho de Deus. Aí o outro. Não, não. Vamos dizer que o arrependimento e a fé em Jesus não é necessário. Reunião, reunião. Cada um que dizia uma coisa. Vamos dizer isso. Vamos dizer aquilo. Vamos falar que a fé não adianta de nada. Vamos dizer mais... Mas teve uma opinião. De um. Que foi a mais aplaudida. Sabe qual foi? Não, não, não. Vamos dizer que a Bíblia é verdadeira. Vamos dizer que é a palavra de Deus, sim. Vamos dizer que Jesus é o filho de Deus, sim. Vamos dizer que é necessário o arrependimento e a fé. Mas vamos dizer... Vamos dizer pra eles... Que eles esperem mais um pouquinho pra se convencer disso. Vamos dizer pra eles se adiar a isso. Vamos adiar. Vamos adiar esses planos. Adiamento. Procrastinação. Sempre vai deixando pra depois. Um dia. Um dia eu vou me esforçar mais. Um dia eu vou buscar dores espirituais. Aí o diabo faz. É, um dia você vai buscar. Um dia eu vou ser mais assídua na igreja. Aí o diabo faz. Um dia você vai. Você que não aceitou Jesus ainda ou que tá desviado. Um dia eu vou voltar. É. Um dia você vai voltar. Um dia. Um dia. E o diabo vai repetindo isso na sua mente. Satanás é ardiloso, meu irmão. Ardiloso. Seus ardis. Astúcia. Manha que ele tem. Malícia. Ele questiona você. Você responde a ele. Você fica tentando explicar que o pecado não é tão pecado assim. Como vencer, Clarissa? Primeiramente. Se revista da armadura de Deus. A palavra de Deus diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se revista de toda a armadura de Deus para que possas estar firme contra as tutas ciladas do diabo. Proteja sua mente. Proteja seu coração. Se proteja. Para que possa resistir no dia mau. Poder ficar firme no dia mau. Cinja o seu lombo com a verdade. A coroça da justiça. Calçados nos pés. Isso aqui dá outra mensagem. Mas é revestimento espiritual. Pare de deixar o diabo lhe enganar. Lhe mostrar que você não precisa. A oração, o que é que a oração adianta? Ele engana. Engana. Não ignore os seus ardis. Não dê lugar ao diabo. Vença ele com as armaduras. Amado, Satanás é real. Muitos negam a sua existência. E dizem que ele é não. É só um símbolo do mal. Não. A Bíblia apresenta ele para mim. Alguém que é real. Alguém que faz de tudo para que o homem não se converta a Jesus. Alguém que nós precisamos nos defender dele com armas espirituais. Aleluia. Essa palavra é um despertamento para você. O diabo. Ele é inteligente. Ele vai para o inferno. Ele quer levar você junto. Mas também. Ele é alguém que já foi vencido por Jesus lá na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Ele é alguém que nós podemos vencer também. Porque o nosso Deus nos dá força. O nosso Deus nos dá capacidade para vencê-lo. Em todas as coisas nós somos muito mais que vencedores. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome de Jesus.